Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, o meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo E que tal outro lugar pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe